Gostaria de conhecer Gostaria de conhecer o Butão? O Butão, porque eu vejo que lá é um país que Foi um... Você é um cara mais Butão ou um cara mais Nepal? Butão Nepal é muito Badalado já, eu acho Você é mais Butão? É, Nepal já tá muito... Já teve terremoto Lá, não teve? Nepal? Teve Na mesma área do Butão ali também É, mas é muito... Butão e Nepal andam lado a lado Mas o Nepal é muito badalado Eu acho que a galera tem muita foto Do Nepal, muita gente Do Nepal, o Butão é mais escondido É, o Butão é mais difícil O Butão é mais... É uma área mais escondida, não tem tanta foto Sim Se conseguir uma foto do Butão é mais complicado Do que o Nepal Então você não tem muita... Até porque não tem muito ponto turístico O Butão O Nepal tem várias áreas, eu acho que é turística O Nepal tem o O topo lá, né? O topo lá, né?